Diógenes Brandão, bom dia. Bom dia, Nonato. Realmente, é de indignar a gente assistir essas cenas, né? Cenas de um povo sofrido, como dizia Zé Ramalho, né? Vida de gado, né? As pessoas parecem gado subindo aí naqueles caminhões com o abate. E olha, eu quero chamar a atenção aqui dos teus telespectadores, dizer bom dia também. A gente já começa a ser meio que estupefado, né? Vendo essas imagens, que há um ano atrás, em junho de 2021, esse trapiche aí, ele sofreu uma reforma. Ele foi, ele também foi ao fundo há um ano atrás, vai fazer um ano, né? Governo do Edmilson. Já agora, é ano passado. O Edmilson assumiu em janeiro, em junho isso aí foi ao fundo. E não foi por falta de aviso. A comunidade, a população, vinha denunciando, vinha utilizando-se da imprensa. A imprensa independente, né? Porque a imprensa atrelada, as verbas publicitárias da Prefeitura, ela não relata isso aí. Só relata quando cai. Enquanto a população dizendo, olha, está quebrando, está afundando, nada sai da imprensa. E às vezes nem quando cai. Se puder passar por cima. Se puder se esconder. Mas hoje tem as redes sociais, então fica meio ruim, né? De esconder coisas assim. Olha, as imagens falam por si só aí. Não tem como esconder isso. Mas sempre assim, lendo as notas da Prefeitura, lendo as desculpas esfarrapadas, como você bem me entende. As notas são desculpas esfarrapadas. Desculpas esfarrapadas. Dizer que já existe uma estrutura semi-pronta, como é que pode? Porque aí hoje de madrugada... Então abre para que a gente vá lá filmar. É, cadê a estrutura? Vamos lá filmar e trazer as imagens aqui. A gente podia mostrar, né? Onde é que está? Cadê a assessoria de imprensa da Prefeitura? Nota, para mim, não representa nada. Pessoas correndo risco de se machucarem. Você viu? Olha aí, as imagens mostram as pessoas... Muitosos, mulheres, mulheres grávidas, crianças. Aí, sendo obrigadas a, literalmente, passar por dentro da água, velho. Aí, ó. Isso é um absurdo, cara. Isso é vergonhoso, altamente vergonhoso, pô. Isso faz parte da gestão do Edmilson Rodrigues. Mas, ainda mais com a informação que o Diógenes acabou de nos trazer. E agora, no ano passado, assim que o Edmilson Rodrigues assumiu, teve um outro problema com este trapiche. A mesma situação foi para o fundo, foi recuperado e o novo nunca fica pronto. É pouco mais de 11 meses. Há pouco mais de 11 meses, um trapiche antigo, o que estava no lugar desse, foi ao fundo. Eles fizeram esse remendo aí, dizendo que era o novo trapiche, que ia melhorar, que ia ampliar. Fizeram o remendo e só pintaram. Um remendo muito mal feito. Mas vai ver lá quanto custou, Nonato. Nada é menos de milhões. Todo o tempo, nós fomos acessar o portal da transparência. Tudo é mais de milhão. E um detalhe, hein, um detalhe, senhores. Neste exato momento, em função da maré baixa, a balsa parou completamente na travessia do roteiro. Neste exato momento, agora, maré baixa, a balsa, enfim, encalhou. Então, as pessoas estão atravessando somente de barquinho. Obrigado, senhor.